Que na terra vai sobreviver, do jeito que dá se se precipitar Tudo vai chegar se você trabalhar, você é a esperança da sua família Pensa por onde se quer optar, e pode apostar, tudo vai chegar E várias puta vão querer te dar, vários amigos querendo colar Até seu patrão vai te bajular E você vai ter vários fãs, vão te seguir na porra do Instagram Vão esquecer que seu nome é Renan, agora só vão te chamar de Kian Vai vir exemplo pros que tão na trilha, e pros menores da fachada